Faleu Cateia, beleza? Eu sou o Fera e nesse vídeo de hoje nós vamos testar algo novo, certo? Estou aqui com a galera aí, todo mundo pessoal aí pega caju que não consegue voar Pega caju que não consegue voar, todo mundo de caju que não voa Então é isso aí galera, a gente vai testar uma coisa nova aí que eu descobri aqui no servidor privado É pra basicamente a gente conseguir colocar cajus aonde eles não poderiam estar, certo? Então cajus que não voam em lugares extremamente altos ou difíceis de alcançar Então a gente vai colocar nesse vídeo aí Se você é um ferninha deixa logo seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito Meu curso como se tornar um youtuber tá com pouquíssimas vagas e é o primeiro link na descrição Por que você ainda não adquiriu o curso, cara? Vai lá, adquira agora o nosso curso É muito importante você adquirir ele pra conseguir aí ter acesso VIP a muitos benefícios tops Inclusive ter uma assessoria direta comigo, é, eu vou te acompanhar no curso, cara Eu, eu, Fera, mano, beleza? Então é isso aí, acessa aí primeiro o link na descrição e adquira agora com desconto exclusivo Bora aqui então, deixa eu vir aqui, mano, eu quero só ver aqui como a gente vai fazer Né, eu tô com, o Makita tá aqui já E a Luana, que no caso é a Vickers Tá, 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 deixa eu tentar aqui, olha só Eu vou chegar aqui no lugar mais alto que eu consegui Pra trazer, ah, eu sei onde o Godzilla não consegue chegar Na mão, em cima da montanha, galera Eu vou colocar primeiro aqui, ó Em cima daquela montanha lá da, 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 da Ilha da Caveira Da Ilha da Caveira, vocês não conseguem chegar Ah, é impossível chegar lá com o Godzilla normal É impossível, calma, calma, galera, calma, calma Primeiro eu vou, nossa, eu cheguei, eu vi o limite do Uafatoma, o que é isso? Primeiro eu vou puxar o Makita que tem o nome mais fácil Manda o nome de vocês aí no chat Pra galera seguir vocês aí no Roblox Aproveita e segue a galera aí, que a galera vai mandar o nome no chat Primeiro aqui que eu trouxe pra cima, o Maquitão E aí, o Maquitão, mano? Caraca, velho, impossível, mano Que isso, cara A gente fez o impossível aqui, velho Não tem como esse bicho chegar até aqui em cima, velho Que isso, olha que louco Tá, ok, ok, cadê o resto aí do nome do pessoal, meu? Agora é pra trazer todo mundo pra cá, vai demorar pra caramba Enfim, dá uma acelerada aí, editor Vamos trazer todo mundo pra cá Trouxe mais um, bora lá, próximo Mais um, o Beca que eu disse, chegou Chegou na área Bora lá, galera, bora lá Onde os cajus nunca conseguiriam estar Mais um chegando na área Meu Deus, quem falta ainda, galera? Mais um chegando na área Quase caiu no buraco Cuidado daí, pelo amor de Deus E teve um que veio aqui e sumiu Ai, Menos, apareceu de volta Calma, calma Fica tranquilo aí, Beca Calma Calma, pronto Calma, aê Aê, todo mundo junto Conseguimos Caraca, velho Impossível, mano A gente fez algo impossível, velho Os godzinhos que nunca chegaram, mano Até aqui chegaram, velho Caraca, eu nunca tinha pensado nisso, mano Isso aqui é muito legal, cara Meu Deus do céu E agora? E agora, galera? Vai até a borda do mundo aí, galera Vai todo mundo correndo até a borda do mundo aí Bora, bora, bora Todo mundo corrida Corrida de cajus aqui, mano Caraca, velho Isso aqui é muito louco, mano Eu nunca tinha pensado numa ideia dessa, velho Coisa de maluco Aê, a borda do mundo, galera Dá pra ir mais pra lá? Mais pra lá? Dá Até que dá, né Mas ele... Ah, tem como pular pra cá, ó Tem como pular pra cá Aqui vocês não conseguiriam alcançar, hein Aqui não dá, hein, ó Aqui não daria, naturalmente Nossa, o Mecha caiu, velho Tinha que ser Tinha que ser Quem é que caiu? Tinha que ser o Crocodile Tinha que ser o Crocodile Vai ficar aí embaixo, Crocodile O seu... Aê, tem barreira agora pra cá? Aê, dá pra continuar aqui, ó Aqui, ó É só atravessar a pontezinha, galera Pode ir aqui, ó Calma, galera Vai um de cada vez Meu Deus do céu Trouxe os Godzilla Pro fim do mundo, velho Meu amigo Meu amigo Gelson Vai, galera Vai, galera Bora Isso, boa Vai, galeris Vai, galeris Bora Será que dá pra dar uma volta na ilha, assim? Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Calma, Mecha Vou te trazer de volta aqui, cara Fica aí, fica aí paradinho Pronto, Mecha Chegou aí Bora, galera Bora todo mundo Mecha voltou Bora, gente, Aguar Nossa, caiu, gente, Aguar Barreira invisível aqui, galera Não dá pra continuar? Dá sim, ó Dá sim, ó Dá sim Não dá não Dá não Dá não Dá não, galera Dá não Dá não Ó, eu consigo passar Por que vocês não conseguem? Ah, não dá não, ó Aqui vocês caem Ih, vocês caíram seus noobs Então vamos pular 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 Vamos lá Um por um Barulhinho de Super Mario Aê Meu Deus do céu Pulou Aê Todo mundo lá embaixo O lugar que realmente a galera não conseguiu estar é aqui, ó, galera É aqui, ó É impossível subir aqui É possível, galera? É possível? Alguém já conseguiu fazer? Subir aqui, ó Nesse meio aqui, ó Mano, é impossível, parceiro É realmente impossível subir nesse meio A gente vai realizar isso agora Pronto Trouxe todo mundo pro meio de uma vez só Meu Deus, até explodiu ali Eu fico desnavoando, velho Eu nem sabia que tinha como... Nem sabia que tinha como fazer isso Nem, nem, nem fazer... Cabia... Meu Deus do céu Eu até buguei mentalmente, cara Eu trouxe todo mundo de uma vez, mano Que isso? Caraca, eu usei um comando muito louco, velho Caracas, velho Eu não sabia que tinha como fazer isso, não, mano Que legal Eu posso trazer todo mundo pra onde eu quiser Olha Eu posso fazer um negócio, então Já que eu posso trazer... Nossa Na minha mão agora Ho, 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 ho Vamo lá, vamo lá, galera Vamo lá, vamo lá Cês já sabem, né Cês já imaginam, né Que eu vou fazer Já imagina, né Já até imagina, né Já até imagina Já que... Já que cabe em todo mundo Cabe em todo mundo Cabe em todo mundo Então cabe em todo mundo Ai, meu Deus do céu Cabe em todo mundo, galera Cabe em todo mundo aqui, ó E como mesmo? Pior que como Meu Deus do céu Come em todo mundo, velho Meu Deus do céu O que é isso? Pior que como mesmo Todo mundo, velho Vou trazer vocês para o submundo agora Vou trazer todos os cajus Pra terra oca agora Vamos, galeras Vamos Vou trazer vocês agora Para os submundos Vamos Vocês vão junto comigo agora Para o fundo do mar Calma que eu esqueci Onde que é o fundo do mar, gente Desculpa Calma E se eu fizer isso aqui, ó Será que dá certo? Uh! Que explosão de cajus Que legal Caraca Eu nunca tinha pensado nisso, velho Que da hora, mano Caraca Muito, muito legal Gostei Gostei de fazer esse vídeo Mas é isso aí Vá com a tela Se vocês quiserem Continuação A partir desse vídeo Não esquece de compartilhar Com seus amigos Assiste o vídeo do canal aí, mano Apoie o canal aí Todos os dias Vídeo de manhã E até Atarde No final do canal Todo dia, hein Beleza, assiste os vídeos Estão aparecendo aí na tela Um beijão no seu coração E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo